Você, como analista master de licitações, também vai montar os documentos e as propostas dos seus clientes. E para isso não é preciso ser contador, não. Existem vários documentos que a gente consegue pela internet. Claro que alguns documentos do seu cliente que vai te mandar, não tem como você conseguir pela internet. Por exemplo, o contrato social ou um balanço patrimonial. Seu empresário, quando ele abrir uma empresa, ele tem um contador que vai fazer o balanço para ele. Mas não são todos os editais que exigem balanço, não. Então vai depender ali do edital que a gente vai participar. Mas você que faz a montagem dessa documentação, você que recolhe as certidões do seu cliente, tem os sites, tem os tutoriais para você conseguir essa documentação. Você que é o responsável por fazer o cadastro dos seus clientes nos chamados registros cadastrais. São bancos de documentos que trazem a documentação básica que a gente tem que coletar para participar das licitações. E você também que detém o analista master de licitação, essa é a função dele. Porque uma vez que ele aprende a documentação para participar da licitação, ele já detém esse conhecimento para utilizar esse mesmo conhecimento para fazer o cadastro nos registros cadastrais. É a mesma documentação que a gente utiliza para participar de licitação. Ah, professora, então é muito burocrático? Então é o seguinte, é burocrático no início, mas uma vez que você aprende isso, está com o guia na mão, está com o GPS do analista na mão, detém esse conhecimento, esse conhecimento você vai aplicar em toda e qualquer licitação para todos os clientes que você vai prospectar. Então você vai lá, faz a prospecção do cliente e já consegue fazer toda a coleta dos documentos. E você vai realizar esse mesmo passo a passo para todos os clientes que você vai prospectar ao longo da sua carreira.